Diz aí essa aventura, como é que começou? Da onde surgiu? Rapaz, foi em 2020, eu perdi minha avó, que foi a mãe que me criou, ela que me criou a vida inteira, e em fevereiro de 2020 ela faleceu, e eu me peguei uma depressão profunda, cara, muito, muito grande, não queria viver mais, tava num buraco sem ver a luz, e eu tinha esse carro que eu tinha comprado a minha ex-sogra, em 2017, e aí eu usava pra trabalhar, eu vendia acessório de celular, lá na minha região, moro em Nova Odessa, São Paulo, interior, e eu usava pra trabalho, e eu falei, eu vou, por que não, transformar esse carro numa casa? Numa casa. É, fiz uma estrutura de uma cama, um baúzinho atrás, eu tinha um cooler que eu colocava gelo, e saí pra desbravar o mundo, cara, e minha primeira viagem foi pro litoral de São Paulo, eu construí o carro pra ir pro litoral de São Paulo, e foi acabar em 28 países aí. Foi pra me melhorar, foi pra me conhecer mais, Deve ser uma aventura, deve ser uma grande aventura, né? Eu, esse tempo todo, são três anos e oito meses viajando, eu viajo sozinho, só eu... Isso é bom, mas é o que eu enche o saco. Então, mas deve ter muito perrengue, né? Nossa, demais, eu passei demais já, cara, demais. A altitude, eu atravessei a Cordilheira dos Antes, pra ir pros Estados Unidos, são 5.200 metros de altitude, o carro falhando, eu falhando também, depois eu peguei narco-traficantes na Colômbia, tinha uma guerra de narcos lá, igual da série mesmo, do narcos. Caraca. E aí eu tava justamente na casa lá, na fazenda, a Ciena da Nápoles. Ah, você foi lá na fazenda do Escobar? É, hoje virou um... Virou meio um parque lá, né? É isso aí. E qual o seu zinho que era ali? Não, deixa eu só perguntar pra ele aqui, você aliou isso aí, você tinha pensado na questão do conteúdo? Tipo, eu vou pegar o carro aqui, vou fazer o negócio e também vou criar o conteúdo determinado pra Instagram, pra YouTube, você pensou nisso? É, toda a viagem eu documentei no YouTube, ela tem toda documentada em episódios no YouTube, inclusive agora no final do ano, a gente vai estar lançando um documentário sobre todo esse rolê até chegar em Nova York. Mas a base, a plataforma principal que eu uso é o Instagram, que é a base maior de seguidores, são 630 mil seguidores. E é lá onde eu publico a maior parte do meu conteúdo, mas também tem no YouTube também. E tá tudo documentado. Qual foi o país mais difícil de entrar? Porque eu tava dando uma folhada aqui no livro, você disse que nos Estados Unidos, chegar na fronteira foi meio difícil, assim. Qual foi o país mais difícil que você teve pra fazer a imigração? Antes dos Estados Unidos, eu passei pela Nicarágua. Lá é o bicho, né? É, a Nicarágua, ela é parecida com os Estados Unidos na questão de burocracia, assim, sabe? Eles me revistaram o carro inteiro, fizeram um monte de perguntas pra mim, quase que não queriam me deixar entrar e tal. Eles vinham me dar um visto só pra me cruzar o país, que era um visto de 24 horas que eu tinha pra cruzar o país. E acabou que eles me deixaram ficar 90 dias. Mas por incrível que me pareça, a Nicarágua é um país muito bonito, cara. A gente pensa, a gente vê mais pelas notícias, assim, ruins e tal, mas tem muitas paisagens lindas, muitas praias lindas, ilhas, vulcão. Eu fui na boca de um vulcão, na capital, em Manágua, e é muito bonito. Manágua é uma capital muito... Costa Rica também é bonito. Costa Rica é lindo. Costa Rica é lindo, né? Que tem a parte da floresta, tem a parte do... É uma região... Eu fui na parte da... Só que é meio zoado, né? É meio zoado, é meio difícil passar por lá, né? É... Essa América Central... É estrutura, né? É estrutura. É meio esquisito, né? Você entra ali no Panamá, é tipo um quintal dos Estados Unidos, é parecido com Miami, Panamá City. Aí você vai pra Costa Rica, é um país muito legal, as pessoas são muito amigáveis. Você sabia que a Costa Rica não tem exército? Não, não sabia. Não tem exército. Não tem exército, não tem aeronáutica, e nem marinha, eles revertem tudo a educação. E aí você foi sobre Belize? Belize eu não passei. Você foi pra México direto? Costa Rica eu entrei na Nicarágua, depois eu fiz Honduras, Cortei em três dias, é um lugar muito complicado de se passar. Você viu que agora o cara lá de... Esse presidente lá, o Bukele lá, ele quer fazer um país só. Ele quer juntar a América Central. Medo, viu? Mas já foi, eu não sabia, já tinha... Um país só, a América Central. A América Central já foi um país só. Ele é muito legal. Ele tá querendo agora fazer um país só. Unificar. É, porque ele vai ter mais... Ô, Luizão, nesse assunto que você tava falando aí, encontrando pessoas e tal, é óbvio que ninguém deve ter dinheiro ou na carteira ou no banco pra se fazer uma coisa, tirando o Samy ou algum outro e tal. Eu não. Acabava vivendo também aquele teste humanitário. Você recebia muita ajuda de pessoas que você ia pra comer, dormir, ou seja, o que for? Não, demais. Tomar banho. Quando eu saí de Nova Odessa, eu saí com 4 mil reais no bolso e vendendo uns adesivos aí, que inclusive vou dar presente pra ter inter aqui. De graça, né? Hoje eu vou trazer um monte de coisa aí. Esses adesivos aqui, o Emílio. Só que ele tá taxado agora. A off-show dele fechou. Não, não vai dar não. O Emílio vai comprar, vai pagar 4 mil no adesivo. Ele tá taxado agora, o Haddad taxou ele agora, no off-show dele. Porque deve ser difícil, mano, sobreviver numa viagem. Eu ia vendendo esses adesivos, eu vendia pros seguidores na internet, vendia na rua, saí com 4 mil reais no bolso. Por aqui no troféu do Fusil. E os meus seguidores, na época, eu tinha mais ou menos 20 mil seguidores quando eu saí de casa. Eles iam me ajudando com vaquinha, com piques e tal. Inclusive, quando eu cheguei na Colômbia, você sabe que na Colômbia tem um estreito de Daring ali, não tem estrada, né? Isso, você tem que ir, vai pela balsa, né? Isso, aí você vai até a Cartagena, aí você coloca o carro num container, custa 2 mil dólares pra atravessar. Caraca, bicho! São 2 mil dólares. E aí foi os seguidores que me pagaram essa travessia. A gente fez uma vaquinha, na época deu perto de 11 mil reais. Colômbia no Panamá e eu continuei pela América Central ali. Que bacana, que loucura. E você deu nome, né? Fazer um break, só um breakzinho. Break rápido aqui pro Reginaldo. Ó, o livro tá aqui, ó. Toda aventura tá aqui, ó. Você tá acompanhando aqui a venda em todo o Brasil. A história do carro que mudou minha vida. Que é um Uno. E diz que o Uno é um carro valente mesmo. E tem um Uno raiz. Esse é o Apito. O Instagram dele, pra você seguir, um a Uno, um ponto a ponto uno. E o site, um a Uno ponto com a ponto BR. Vai lá, Reginaldo. Posso fazer uma, Amor? Não, antes de sair dessa questão de dinheiro aí, você tem um levantamento de quanto você gastou em tudo, toda essa viagem? É, já tá chegando a mais de cem mil reais, já foi, já. Hoje já dava pra ter trocado o Uno, hein? Mas se você... Nossa, são três anos e meio viajando. Pô, eu achei que era mais. O Sammy gasta por mês, irmão. Não, eu achei que você ia mandar por 30, 30 e poucos mil. É dar 3 mil reais por mês. É, isso é muito barato. Barato. Pô, mas imagina o perrengue. O Júlio tá pensando em mandar a mulher. De Uno, pra ver se ficar mais barato. Vai ficar mais barato. Vai mandar pro Chile. Eu viajo sozinho. Eu não durmo em hotel. Eu durmo... Meu carro, hoje tem cozinha, tem cama, tem banheiro até, tem geladeira. Então, isso economiza muito, né? Tipo, o hotel, se eu fosse pagar hotel, eu cozinho no carro também. Isso também diminui muitos gastos. Então... Ô, Luizeira.